Prontidão é uma característica sua, em cada situação o nosso pastor antevém possíveis soluções e está sempre pronto a agir sem demora. Amor, amor é outra característica do nosso pastor, tantas vezes o pastor tem que dar de si, sem nada a receber, amando o seu rebanho, a semelhança de Cristo. Muito obrigada, pastor, pelo seu amor. Solidariedade. O pastor está sempre solidário com as suas ovelhas, sabe que é alegrar com os que se alegam e sofrer com os que sofrem, tendo sempre uma palavra de ânimo e conforto para as suas ovelhas. A solidariedade é outra característica sua. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. São atividades que ocorrem com o tempo do pastor. O seu trabalho não tem horário pré-estabelecido. São 24 horas do dia. E ele está sempre pronto a nos atender. Muito obrigada, pastor, pelo seu trabalho. Glória a Deus. São atividades que ocorrem com as suas ovelhas. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Renúncia. Sim, há renúncia. Quantas vezes o pastor deixou os próprios interesses para agir em favor do seu rebanho. Muito obrigada, pastor, pela sua grande renúncia. Graças a Deus. Aleluia. 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 Amém. 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 Amém.